E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje tamo começando aqui essa semana maravilhosa e mano, olha o tempo como que tá hoje, olha que dia lindo! Sério, ó, solzão estralando, é que tá a coisa mais linda hoje aqui em Londrina! E gente, o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto de uma coisa que rolou comigo no processo aqui que eu tô de vender a CB1000. Eu falei pra vocês que eu tô vendendo, né, a CB1000, eu expliquei aí em um outro vídeo anterior em que eu tinha colocado ela à venda e eu recebi uma proposta, que aconteceu uma situação assim bem constrangedora, uma situação assim que eu não gostei nada, nada. É um negócio assim que tipo que eu não curti e eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar pra vocês o que que aconteceu. Eu vou pegar aqui a moto agora, vou dar uma ligadinha nela antes da gente sair, vamos esquentar aqui o nosso motor e já vou pedir a ajuda de vocês aí deixando o like nesse vídeo e compartilhando ele com geral. Tá saindo três vídeos por dia aqui no canal, eu tive um problema no final de semana e acabou saindo apenas dois, mas tá saindo aí vídeo meio-dia, quatro da tarde e oito da noite, então fica com o sininho ativado, beleza? Bom, gente, vamos ligar aqui? Vamos ligar aqui. Ô, Jack, para de mijar aí, Jack. Ô, você para de mijar, entendeu? Seu mijão. Você tá mijando aí em tudo, rapaz. Você para, cachorrinho. Você para, entendeu? Aí, vamos ligar esse trem? Ô, cara, tá fria, tá esquentando. Você é louco, hein? Dá dó, né, mano? Porque a bicha é brava, né, mano? A moto é bonita. Essa CB1, eu vou te contar. Verdona, ficou chave demais. Você é louco, mano? Essa cor tá muito top. Fala aí, comenta aí. Olha esse cavão. Você é louco, fio. Bom, vamos sair aqui? Vamos dar um rolê com ela? Vou explicar o que é que rolou. Vocês vão entender o que é que eu tenho para falar. Aí vocês vão ver que situação constrangedora que aconteceu, mano. Bora pegar a moto aqui e vamos dar uma acelerada aí. Vamos, bora lá. Ô, rapaziada, vocês estão ligados que eu estou vendendo a moto, né? Eu já expliquei isso aí para vocês. E eu recebi uma proposta, tá ligado? De um cara, né? Onde ele está querendo comprar, na CB1000, né? Só que, mano, o que aconteceu não foi nada agradável, tá ligado? E é isso que eu quero compartilhar aí com vocês, tá ligado? O negócio que eu percebi quando você está tentando vender as coisas é que o pessoal desvaloriza muito aquilo que você tem, sabe? O pessoal desvaloriza demais. Tipo assim, eu estou vendendo a caminhonete e estou vendendo a CB1000, né? E, mano, nesse tempo, como eu notei, tipo, que as pessoas desvalorizam as suas coisas. Principalmente lojista, tá ligado? Logista, mano, é complicado, tá ligado? Tipo, não tem nada contra, sabe? Eu acho que eu tenho amizade com bastante pessoa que trabalha com venda de carro, de moto. Só que eu acabei levando a CB1000 numa loja, aonde eu não curti o que falaram, tá ligado? Que foi o seguinte, tipo, eu estou pedindo nela 56 mil, né? Que é o preço que eu paguei. A moto é zero, mano. A moto tem mil quilômetros, né? Está de escape esportivo, está com kickshifter. A moto tem mil km, a moto é zerada, tá ligado? E o cara da loja falou pra mim assim, que eu pagaria 40 nela, 40, 40, só porque eu já cortei giro com a moto. Eu falei, ai, tá bom, então, é. Então agora, tipo, quem tem uma moto dessa nunca cortou giro. As motos da loja do cara, nenhuma nunca cortou giro. Ah, tá bom, sei. Conte-me mais, então, senhor das motos que nunca cortaram giro na vida. É complicado, viu, mano? Você é louco, rapaziada. Tipo, por essa aí eu não esperava, não, tá ligado? Tipo, a pessoa fala um negócio desse, mano. Ainda mais, tipo, 40 mil reais. A moto vale 50 e poucos, mano, né? Peço 56, se a pessoa quer pagar 50, eu vendo. Mãe, 40 e tá me zoando. Não é possível. O moto toca zero, filho. Não tem um arranhão. Remapiada. Escape esportivo. Tá, Mike, mas a moto é uma piada, você já mexeu. Sim, isso aqui é uma moto esportiva. Isso aqui é uma remapiada, fica melhor ainda. Vocês não tá entendendo. Não cai nesse conto aí de... Ai, a moto tem que ser toda original, rapaziada. Eu já pensei assim, tá ligado? E você compra a moto toda original, tu vai gastar dinheiro, mano. Quando você achar uma moto que tenha as coisas, mano, tu tem que olhar diferente, sim. Olha melhor pra moto, porque escape é um negócio caro. Você não compra um escape desse aqui com mil reais. Mil reais, mano. Tá ligado? Aqui é mil reais e você não comprar um escape desse. É caro, mano. É caro, tá ligado? Tipo... Você vai ver um kick shifter também. Pouquíssimas pessoas no Brasil sabem instalar um kick shifter nessa moto pra ficar bom. Igual tá aqui, tá ligado? No próprio plug da moto, tipo... Não é gambiarra nada. Olha o remap, olha. Olha o jeito que estoura. Quero ver a moto toda original fazer isso. Toda original não faz isso. Olha, não adianta chorar nada aqui. Que vê uma desse jeito passado lá toda original, mano. Pra chegar e ficar com medo de lojista. Nossa, o cara tá falando isso. Sabe por quê? Que ele falou, mano? Tenho certeza. Desmerecer pra querer ganhar em cima. Pra querer mentir, pra enganar, tá ligado? Ah, sua moto já fez isso. Já cortou o giro. Cortou de novo, tá ligado? Corta de novo. E... Cê tá maluco, velho. Eu fico pistola com esse tipo de coisa, hein, rapaziada? Eu fico pistola, mano. É sério, mano. Eu acho que eu nunca desmereci nada de ninguém, tá ligado? Aí, tipo... Pra você pegar e ouvir uma parada dessa, mano. Sério, mano. Fico chateado. Cês não tá... Cês não tá entendendo. Ó! Acho que é forte ou não? É porque já cortou o giro, né? Então, olha lá. Então, ela tá mais fraca, com certeza. 145 cavazes de, ó. Forte giro na orelha de lojista. Eu vou voltar nessa loja. Vou cortar o giro na porta da casa. Na porta dessa loja. Isso sim, mano. Fazer isso pra largar a mão de ser besta. Cê é louco, mano. Cê tá maluco. Esse bagulho de flapcer, mano. Tá complicado vender as coisas hoje, hein. Tá complicado. Tá complicado. Tá... Tá difícil. Tá difícil. Ó aí. Aí. Cê é louco. Cê tá maluco, filho. Aí falava que um brinquedinho desse aqui... Cortou giro, remapeou. Nossa. Cê é que não quer um brinquedinho desse que corta giro. Tá ligado? Isso aí é, eu acho que mais inveja, tá ligado? Mais inveja, isso sim. Não é possível, tá ligado? Pra pessoa chegar aí, tipo... Que ela desmereceu o negócio, mano. Oxe, por que a moto morreu, mano? Oxe. Eu, hein? É porque já cortou giro, né? Certeza. O lojista ia falar isso. A moto morreu porque já cortou giro. Então compra a moto de outro, vai. Vai, tchicatá, vai. Procura outra CB1000 aí, parceiro. Né? Porque cê ainda vai... Tipo assim, a moto vale 56, tá ligado? Ele oferece 40, né? Se cê fechar os 40, ele vai me falar 35. Daqui a pouco tá comprando só a moto, tá aprendendo a Titan. A CB1000, tá ligado? Aí cê vai ver o final da história. Paga barato na moto. E ainda vai vender por 60. Ó o corte. O lojista por causa do custo. Né? Vai pagar 38 na moto, 35. E não vai querer vender por 60. Aí chegar lá o cara vai querer comprar. Não! Que essa moto aqui é zero. Que essa moto aqui não sei o quê. Aí cê vai comprar mesmo a moto. Cê vai vender a moto de novo pro cara. Ele vai falar que é véia. Não, porque essa moto é véia. Ah, mas eu comprei de cê. Quando eu comprei de cê era nova. Não, mas cê andou. Tá, mas eu andei 500 quilômetros. Ah, mas cê andou, ué. Cê vai entender, mano. Ai, ai, ai. Eu fico com pistola rapaziada do céu. Rapaziada do céu. Cê não tá entendendo. Eu sei que o negócio é o seguinte, mano. É... Essa semana eu tenho que ver uma XJ6. Porque eu vou sortear uma lá no meu Instagram. E eu quero que vocês vão lá me seguir. Pra vocês poderem participar desse sorteio aí. E quem sabe não ser o ganhador dessa XJ6, mano. É, véi. Que presentão. Tanto pra quem vai ganhar quanto pra mim. Pra mim, por poder presentear um de vocês com uma XJ6. Eu sei que já inspirei muita gente aqui com a minha XJ6. E é uma honra poder presentear um de vocês com uma. Então, mano. Já vai lá no meu Insta. Me segue lá. Porque em breve vai ter esse sorteio aí. E eu quero geral participando, hein, mano. Porque você pode ser o próximo XJ0 desse Brasil. Bom, gente. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral aí que tá acompanhando o Pau no Cú do Logista. E, bom. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.